E aí, pessoas? Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e Smithers de Hogwarts e bora lá então que dar início a mais um vídeo, né? Que dessa vez, vamos então aqui continuar com a história principal, né? Que, por milagre, saiu aqui dois capítulos seguidos, né? Basicamente, então, semana passada já teve um capítulo novo e hoje, né? Essa semana, teremos mais um aí, né? O capítulo 17 e que antes de começar aqui, então, o vídeo, né? Se você curte o conteúdo do canal, ajude o canal, põe dele a curtir no vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo e também compartilhando a cena do seu site que ajuda imensamente no canal. E também fazemos lives lá na roxa de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, 8 e meia, com cada dia de semana, jogando um jogo diferente. Então, se você quiser ir lá ver o jogo em primeira mão ou trocar uma ideia, é lá que você vai encontrar, né? E bora lá então, sem mais enrolações, começar esse vídeo. Vamos começar aqui então o capítulo 17, o Homem das Artes. Seu primeiro grande caso na croca está esquentando. Estará ele conectado à morte da Ruby? É hora de se disfarçar e investigar. Será que você consegue encontrar a informação que procura antes que descubra o seu disfarce? Fora isso, o encontro com o amigo toma rumos inesperados. Ok. Mais uma reviravolta, será? Encontre-se com o Orion. Eu estou na porta da Florepuff. Vem antes que as pessoas desconfiem. Tamo indo, tamo indo. Encontre-se com o Orion na confeitaria encantada de Fitsy e Florepuff. Que inclusive, né, o Orion é engraçado, né? Parece até que é o Orion, né? Então, ele tá aí na frente da confeitaria. Vamos confundir ele com o Orion, né? Vamos lá na receita. A X. Isso aí, tá todo mundo aqui. Precisei fazer três entrevistas com a Umbridge antes dela me aceitar de volta ao Grêmio. Que grosseria! Até a Celestina queria se expulsar, né? É isso, né? A Umbridge é a pior pessoa pra ser a líder. A Madame Umbridge precisou mexer vários pauzinhos pra reunião do Grêmio. A Madame Umbridge precisou mexer vários pauzinhos pra reunir o Grêmio secreto e o lugar tão público. Nossa, realmente, né? O pior lugar pra fazer uma reunião secreta, né? Qual o sentido? É a Umbridge, né? Além de sapo, é burra, né? Também, meu Deus. Tá. E não tem nada do Orion e nada do Félix também, né? Aparentemente. Não tô vendo o Orion. Ele deve estar vindo no ritmo dele. Tomara que ele enrole a Umbridge pra que eu possa conversar com os membros do Grêmio. Todos foram impactados pela fraude que eu estou investigando. Tem o nome Félix Grooves como ponto de partida. Será que ele conecta a pena amossuada com o incêndio na galeria de arte? Aí, chegou. Meu Deus, chegou bem na hora, Orion. Finalmente. Finsulai. Você tinha razão. A reunião vai acontecer na Full Art Puff. Agora faz sentido a Madame Umbridge ter falado que não ganharia bolo depois de me expulsar do Grêmio. Me surpreende que ela tenha escondido um lugar tão público pra um Grêmio secreto. Exatamente. Tipo, não faz sentido nenhum. Umbridge é bastante ousada. Ela deve priorizar o prazer sobre o sigilo. Certo, vamos dar uma recapitulada no plano. Não temos muito tempo. Se Umbridge me vir, serei expulso. Normalmente não respeito as restrições de tempo. Mas pra você, abrirei uma exceção. Vou cumprimentar a Madame Umbridge e parabenizá-la pela presidência do Grêmio. Então, pra comemorar a ocasião, vou oferecer uma sessão grátis de conselho de vida. Enquanto ela estiver distraída, vou interrogar os convidados e descobrir o que eu preciso. Como você pretende manter a Madame Umbridge ocupada? Eu a colocarei em uma jornada física e mental pra procurar dentro de si as respostas pros mistérios da vida. O que isso significa exatamente? Respiração profunda e um alugamento leve. Ok, vamos lá, né? Boa sorte. Vai lá, Orion. Genial, Orion. A Umbridge vai baixar a guarda e isso vai facilitar minha movimentação pelos convidados. Talvez ela encontre paz interior no meio tempo. Torcemos que sim, mas sabemos que não vai acontecer. Acredito em você, Orion. Mas isso é tão impossível quanto abraçar uma quimera. Exatamente. Parece que a Umbridge está sozinha. É a sua chance. Boa sorte, Fintzelon. Hora de ajudar a Umbridge a desbloquear seu maior objetivo. Vou começar a interrogar os convidados. E boa sorte pra gente então, né? Plano indo conforme planejado. Interroga os convidados. 5 segundos pra passar, 8 horas de duração. Ok, então já estamos aqui então a interrogar os convidados. Bora lá então, continuando. Tá, aparentemente... Deu certo. A Umbridge ficou lá no cantinho lá o tempo todo. Só que o Orion deixou ela virada pra gente, né? Muito esperto. Não virada pra parede, sei lá. Você não precisa se preocupar com a Madame Umbridge. Ela ficará ocupada por um bom tempo. O que é isso? Ela tá zumbia ali, falando sozinha? Ela tem muito a trabalhar. Valeu, Orion. Bem que eu falei que seu plano era genial. Você é a vassoura que me conduziu. Ok. Não foi muito legal. Essa metáfora foi meio estranha. E você tinha razão. Apenas um milagre para que a Umbridge encontre a paz interna. Tive tempo de sobra pra coletar informações. Pelo jeito, Felix Cruz está definitivamente envolvido no mundo da arte. Ele é membro desse Grêmio, mas ninguém o conhece ou ouviu antes. Não sei o que isso significa. Mas vejo pelas suas vibrações que achei um desenvolvimento interessante pra você. Obrigado pela ajuda, Orion. Ajudar os amigos me traz alegria e faz uma nova cliente ficar um pouco mais próxima do verdadeiro equilíbrio. Hora de voltar ao trabalho. Ok, então voltar lá pro... Calum, né? Apresente as provas pro Calum. Eu estou na sua bancada. Venha me encontrar antes que o Flop nos veja conversando. Ok. Apresente as provas pro Calum na bancada. Na Divino Croc, obviamente. Voltamos, Calum. Temos informações novas. No seu like, tudo em cima? Recebi sua coruja. Parecia urgente. Eu consegui voltar no Grêmio e fazer umas perguntas. Espere só até você ouvir o que eu descobri sobre o Felix Grooves. Ei, fala baixo. O Flamp anda mais atento ultimamente. Não precisamos que ele descubra que estamos trocando informações sobre o caso do Fogo Maldito. Tudo bem. Vou contar o que eu descobri. Aí você me conta o que isso significa pro seu caso. Ok, vamos lá. Troca a figurinha então, né? Conte sobre o Felix Grooves. Três horas pra passar. Três horas de duração. E ok, termos aqui então de contar sobre o Felix Grooves. Bora lá então, continuando. É muito suspeito que ninguém conheça esse tal de Felix Grooves. Como assim? Ninguém conhece. E ele colocou o nome naquela ficha lá, né? Esse é o pior. Naquele diário. E ninguém conhece ele. Como assim? Acho que a Ruby estava chegando perto de descobrir a verdade. Por que você diz isso? Ruby tinha o nome do Sr. Grooves anotado no caderno. E ela foi parar na galeria de arte onde as pinturas dele estavam sendo leiloadas. Eu estava lá quando a Ruby recebeu a ordem de ir pra galeria. Foi completamente ao acaso. Ou talvez fosse isso que ela queria que você pensasse. Nossa, já pensou se foi isso mesmo? Caraca. Ela pode ter feito parecer aleatório. Mas tinha toda a intenção de ser mandada pra lá. E se a Ruby quisesse estar na galeria naquele dia. Pra poder continuar investigando o caso. Sem ser detectada. Bom, eu tenho minhas dúvidas ainda quanto a isso, né? Eu sinceramente não sei se a Ruby seria capaz de uma coisa dessa. Será? A gente conheceu ela pouco, né? Não dá pra saber muito bem. Mas o pouco que a gente conheceu... Não dá pra ter muita certeza disso. Eu duvido disso, Calo. Você está falando da Ruby como se ela fosse uma mestra da manipulação. Talvez. Ou talvez não. É, e pelo que a gente conheceu ela, ela agia muito por impulso, né? Tipo, tudo que ela achava que era ali, ela já ia em cima, assim. Tipo, não pensava muito, não. Então eu acho que não faz muito sentido isso daí. Mas se eu estiver certo, ela pode ter se tornado um alvo por investigar Felix Grooves. Isso significa que você está correndo tanto perigo quanto ela. Então convencer o Flumpe de que nossas investigações estão conectadas é ainda mais importante. Quando souber da conexão com o Felix Grooves, ele vai ter que me colocar na investigação do fogo maldito. Eu concordo. Quando vier pra cá, eu vi o Flumpe na sala de uso geral do Ministério. Mas tenha cuidado, pincel aí. O Flumpe está pronto pra demitir você por desobedecê-lo. É melhor você apresentar um caso sólido. Oh, meu Deus. Estamos... Vão tentar, vão tentar. Valeu, Calon. Vou fazer o meu melhor pra argumentar com ele. Depois, tudo vai depender do Flumpe. Ok, boa sorte pra gente, então, né? Encontre-se com o Flumpe. Isso deve ser urgente pra você vir me incomodar. Mas estou em reunião. Atualizo você em breve. Ok, três horas de espera. A gente não vai pra lá agora. Encontre-se com o Flumpe na sala de uso geral do Ministério. Mas ok, né? Então, enquanto a gente espera aqui esse tempo, bora lá então pra nossa tarefa obrigatória aqui. A música da Lanza, né? Bora lá. Nossa, é sempre no nosso apartamento, né? Incrível. Pensa o like. Valeu por vir me encontrar. No caso, a Lanza que deverá vir me encontrar, né? Porque aqui é o nosso apartamento, não dela. Oi, Lanza. Ela, estou pensando sobre o lindo discurso que você fez na central de ex-alunos. Nossa, lá daquela aventura, né? Meu Deus. Me fez pensar na minha casa. Do melhor jeito possível. Não deve ser fácil estar há tanto tempo longe do Brasil. Não é mesmo. Mas as mudanças de casa e a de castelo bruxo estão sempre comigo. Além do mais, tenho uma vida inteira pra construir aqui em Londres. É mesmo. Você me disse que queria ter uma carreira musical. Como está indo? E eu consegui um lindo cavaquinho vintage. Um pequeno violão brasileiro. Mas aqui é minha primeira apresentação. Vai ser só uma música. Mas eu estou muito empolgada. Ah, olha só. Brasil sendo mencionado aí várias e várias vezes, né? Isso é incrível, Lanza. Você será uma estrela logo logo. Obrigado. Eu estou tentando aprontar tudo. Ainda tenho muita coisa a fazer. E tem mais um problema. Não faço ideia do que tocar. É minha primeira apresentação. Mas não escolhi a música. Não diga mais nada, Lanza. Eu estou aqui pra ajudar. Vou deixar você pronta pra sua primeira apresentação e encontrar a canção perfeita pra você tocar. Ok. Vamos lá então, né? Ajudar a Lanza aqui. E temos aqui então várias estrelas pra gente coletar. E com o poder da edição, bora coletar todas elas e um estalar de dedos. E beleza. Termina isso aqui. Então de coletar todas as estrelas, bora lá encerrar aqui a tarefa. Vamos lá encontrar com a Lanza. Muito obrigada por me ajudar a preparar minha apresentação, Ficeloi. Sem problema, Lanza. Você acha que está pronta pra subir no palco? Ainda tenho que ensaiar muito. Mas tenho tudo o que eu preciso pra me apresentar. Tenho um vestido lindo pra usar, meu cavaquinho e a música perfeita. Água de Março. Um dos clássicos brasileiros. Nossa senhora. Esse é um clássico absurdo, hein? Meu Deus. Parece que vai ser um show incrível. Espero que sim. Admito que eu estava muito nervosa antes. Mas agora estou mais empolgada do que nunca. Espero que Londres esteja preparada pro estilo musical de Lanza Alves. Obrigada, Ficeloi. Eles não vão nem saber o que os atingiu. E pode apostar que eu vou estar na primeira fila pra te ver. Pera, que? Acho que isso daí era pra gente ter falado, não a Lanza, né? Mas ok. Entendemos aí então mais uma tarefa. A música é da Lanza. Graças a você, a Lanza estava preparadíssima pra sua primeira apresentação. E ok, né? Uma coisa que eu percebi aí recentemente é que agora eles tiraram todos aqueles capítulos que tinha antes, né? Tipo, capítulo 1. Aí o nome da tarefa, né? Agora eles já tiraram de vez todos esses negócios de capítulos. Agora é só o nome da tarefa direto, né? É, acho que faz até mais sentido, né? Não precisar desse capítulo mesmo. Mas vamos lá então continuar nossa história, né? Bora lá pro Ministério então, né? Ficeloi. A gente conversa depois. É sobre o Jacob. Ih, o que aconteceu? Finge que eu não estou aqui. Eu estou só catalogando todos os usos dessa sala de uso geral. Pera, que? Como assim? Alguém viu, Roberto? Pra onde foi aquele malandro? Ah, o cachorro imaginário, né? Com certeza a gente viu sim, Elton. Tá, chegamos. Ok, vamos lá então, né? Converse com o Barnaby. Cinco estrelas pra passar. Oito horas de duração. Claro, né? Ok, temos aqui então de conversar com o Barnaby. Bora lá então, continuando. Parece que tudo está se ajeitando, Barnaby. Pois é, como eu emprego como tratador de cães, eu estou sempre cercado de colegas de trabalho peludos e adoráveis. E eu adoro que a velha turma ainda se reúna. Parece que você finalmente está se sentindo melhor em relação à vida depois de Hogwarts. Pelas barbas de Merlin, não parei de falar sobre mim. Como está indo o trabalho, vim só lá. É, então, né? Tá um pouco frustrante pra falar a verdade. Meio complicado. Frustrante. Tenho uma bagunça que eu não consigo cuidar de forma alguma. Eu não poderia fazer o que você faz. Faço muita bagunça por minha conta. É, aí seria meio complicado, né? Organizar as bagunças dos outros e a própria também, né? Uma vez eu levei um sabuja albino pra casa. E ele acabou com o tapete da vovó. Meu Deus, Barnaby. Fiquei tão feliz de ter te encontrado, Pinceloi. Você tornou meu dia incrível ainda mais incrível. Ah, olha só o tio do Barnaby. Barnaby, esse não é o seu tio? É sim. Tio Cecil, aqui. Sou eu, Barnaby. Barnaby, tio Cecil, o que você está fazendo aqui? Tenho péssimas notícias. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Sua avó morreu. Meu Deus, como assim? Mano, do nada. Olha o Barnaby. Caramba, Barnaby. Queria dar um abraço nele agora, pelo amor de Deus. Console, Barnaby. Ainda não estou pronto pra ver ninguém. Avisa assim que eu estiver. E ok, temos aqui então quatro horas de espera. Mano, do nada. Do nada matar a véia. Console Barnaby no cabeça de avali. Ih, né? Vamos lá com o poder de edição passar essas quatro horas aqui. Agora, Barnaby. Eu sinto muito. Tá, veio todo mundo aqui reunimos. As bebidas são por conta da casa hoje. Meus sentimentos. Mano, e o mais doido é o Barnaby falando, né? Ele tava todo feliz lá, tudo. De repente, a notícia, né? Malbaque. Enorme demais. Olá, Finceloin. Obrigado por organizar isso. Imagina, eu estava no meio de uma grande descoberta no trabalho quando eu soube da avó do Barnaby. Deve ter sido bem estressante pra você. Ah não, a gente tinha que cuidar do Barnaby, pô. Não dá pra deixar ele, né? Largar ele assim do nada. Tudo que eu podia fazer era cuidar do Barnaby. De repente, o trabalho podia esperar. Você é um bom amigo pro Barnaby. Ele está bastante transtornado. Então vamos fazer tudo o possível pra consolá-lo. Ok, vamos lá então, né? Console Barnaby. Cinco estrelas pra passar. E, claro, mais um oito horas, né? Duas oito horas em uma única aventura com quatro tarefas só. Meu Deus, é incrível. E ok, termina isso aqui então de consolar Barnaby. Bora lá então, continuando. Obrigado a todos. Não sei como dizer o que eu estou sentindo. Está tudo bem, Barnaby. Não precisa falar nada. Eu estou triste. Mas parte de mim está feliz por ter vocês aqui. Então me sinto mal por me sentir feliz. Mas acima de tudo, me sinto amado. Fica tranquilo, Barnaby. Pode botar tudo pra fora aí, né? Pode chorar se quiser. Tranquilo. Esse é o momento. Esse é o melhor momento pra isso. Você pode sentir o que quiser, Barnaby. Não existe forma errada de ficar de luto. A não ser que seja uma pessoa psicopata, né? Que fica feliz, sei lá, com a morte de alguém. Aí essa pessoa aí tem que ser presa, sei lá. Não estou acostumado a tantos pensamentos assim na minha cabeça ao mesmo tempo. Preciso me concentrar em apenas um. O que se pensa em momentos trágicos como este? Nossa, os três, hein? As três opções aqui são muito boas, né? Acho que a parte filosófica ali, né? Do qual o sentido da vida, geralmente sempre pega mesmo, né? Sempre dá aquela batida. Sinceramente, qual é o sentido da vida se ela cheia de tragédias? Pois é, né? Uma curva errada, a pessoa vai embora, né? Basicamente. Se não houver sentido, não podemos perder tempo. Temos que viver o momento. Mas acho que, na verdade, isso quer dizer que há um sentido. Viver o momento. Isso me faz lembrar... Perdão. Vamos nos concentrar em você, Barnaby. E aí ia falar o trabalho já, né? Não, Finceloy. Me conta. Preciso de algo pra não ficar pensando na vovó. Isso me faz lembrar do Jacob e da Olivia. Ele está se esforçando tanto pra esconder algo dela. E seu sentido é viver o momento. Então agora é a hora de dizer a ela como ele se sente. Obrigado por ficar ao meu lado, Finceloy. Agora, se me derem licença, tenho que ficar com o tio Cecil na casa da vovó. Disponha, Barnaby. Antes de me encontrar com o meu chefe, tenho que dizer ao Jacob que está na hora de se abrir com a Olivia. Meu Deus, daí não pode esperar um pouquinho, não? É realmente preciso falar com o Flampers que se retarde demais também, né? Mas ok, terminamos aqui então mais um capítulo, né? Capítulo 17. Foi bem curtinho, né? Foi um capítulo com quatro tarefas só, né? E uma tarefa obrigatória aqui, né? Do capítulo. E, mano, que final, hein? Que final. Mataram mais um personagem. Claro que a gente ainda nem... A gente mal conhecia a vovó do Barnaby, mas, né? Sendo um parente tão próximo do Barnaby assim, os caras matarem. Acho que a gente também merece ficar de luto aí. Que, meu Deus, muito triste. Mais uma morte, inclusive, né? Além da Ruby agora, né? No pós-Hogwarts. A avó do Barnaby. E antes lá o Roan, né? Basicamente. Mas, é isso, né? Então eu vou aproveitar pra gente já encerrar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo, então, a gente continua aí, né? Com mais Hogwarts Mystery, né? Semana que vem, no domingo. E durante a semana aí também com as lives, né? Que a gente faz lá na roxinha. E também com o vídeo que sai de Magic Awakening nas quartas-feiras, né? Então, se você curte aí o canal, né? Não esquece aí de deixar um gostei. De deixar um comentário, né? Pro YouTube entender, né? Que vocês estão curtindo o vídeo também. De se inscrever no canal. De ativar o sininho. E também de compartilhar nas redes sociais ainda imensamente no canal, né? Manda lá no grupo do Zap falando. Saiu mais um capítulo lá de Hogwarts Mystery. Vem assistir. E também fazemos lives lá na roxa de segunda e sexta-feiras, né? A partir das 18 horas, 8 e meia. Com cada dia da semana. Jogando um jogo diferente. Então, se você quiser lá ver o jogo em primeira mão. Ou trocar uma ideia. É lá que você vai encontrar, né? E também temos uma meta lá de mil inscritos, né? Então, quem puder se inscrever lá no canal. Ajudaria a gente imensamente a bater essa meta, né? E também temos um servidor no Discord. Que se você quiser receber as notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. Ou de quando a gente entrar ao vivo. É lá que você vai encontrar, né? E que todos esses links estão na descrição aí do vídeo, né? Então, se você não segue a gente. Já desce lá e segue a gente em todas elas. E é isso. Então, pessoas. Se você assistiu o vídeo até aqui. Digite LUTO no começo do comentário. Para saber que você assistiu o vídeo até o final. E é isso. Então, pessoas. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri